E aí pessoal, beleza? Eu tô aqui pra gravar mais uma parte, mais um episódio de Hearts of War 4 com a Alemanha, Alemanha não, com a União Soviética. E da última vez vocês se lembram aqui que a França se rendeu, a França capitulou, a Itália tomou a França inteira. E as coisas complicaram, porque a guerra que tá vindo muito bem, que o eixo tava sendo pressionado por dois frontes, agora tá em um só. E quem tá recuando sou eu, certo? Embora eu derrotei o Japão aqui no continente, as coisas não andam bem, não andam bem. Coisa virou. Bom, o que eu vou fazer? Vamos tentar modificar isso de alguma forma. Primeiramente, reorganizando aqui, ó. Eu tô com planos muito grandes, que era pra quando a França ainda existia. E eu vou tentar fazer planos menores e com mais exércitos. Por exemplo, esse aqui tá nessa fronteira. Esse aqui tá aqui, tá aqui, ó. São esses exércitos aqui, ó. Esse aqui tá aqui, nessa parte da Hungria. E esse aqui é uma divisão polonesa. E esse outro aqui também é outra divisão polonesa, certo? O que que anda acontecendo? Esses nove aqui são da Turquia. Eles tão segurando aqui pra se caso a Turquia atacar. E logo, vamos ver se eu consigo avançar, ser agressivo aqui na Turquia. Já que a Turquia briga em dois frontes. Já briga aqui e briga aqui também. Se eu conquisto a Turquia, as coisas podem ficar mais fáceis pra mim também. Mas eu tô fazendo tropas aqui pra isso antes. Enfim. E eu não sei se eu vou precisar dessas pra outra coisa. O eixo tá avançando em dois frontes aqui. Então, primeiro, vamos deletar todas as ordens. Vamos refazer tudo isso aqui. Vamos lá. Primeiro, vocês. Deletar. Aqui. Ó. Acabou. Já exclui a ordem. Exclui a ordem de ataque. Também. A sua. Desse exército aqui. Vai. Exclui essa ordem. Não, essa aqui, né? Caramba. Vem cá. Essas aqui já não tem mais ordem nenhuma. Já era. O que eu vou fazer com eles? Vou excluir a ordem de todos. Pera aí. Vai. Você. Acaba aqui, ó. Não precisa. Você. A ordem dele é no outro canto. Pera aí. Você aqui. Do exército polonês também. Exclui a ordem. Acho que eu já exclui, né? Tá certo. Exclui essa ordem aqui. Vamos refazer tudo. Você também. Aí. As ordens já estão excluídas. O que eu vou fazer, então? Esse cara aqui. Vamos formar uma nova linha de frente. Pera aí. Deixa eu ter certeza de onde o exército dele tá. Tá espalhado na fronteira, né? É. Mas ele tá basicamente aqui, nessa região. Então, o que eu vou fazer com essas 29 unidades? Vamos pegar essa linha de frente. Vamos posicionar daqui. Uma linha de frente menor. Vamos setorizar. Até aqui. Só. Só daqui até aqui. Até Leipzig. É. Até depois de Leipzig. E a minha linha ofensiva que eu vou fazer. Não, pera aí. Primeiro posiciona. Depois a gente cria linha ofensiva. Você. Que tá aqui nessa região. Ó. Tá aqui na Hungria. Não é exatamente da Hungria. Esse. Que é exatamente da Hungria. Mas você. Que tá mais aqui pro sul. A sua linha. Não. Depois eu mexo com esse. Vou mexer com esse agora. Com esse aqui. Com os poloneses. Ó. Os poloneses. Essas 22 divisões polonesas. Vão vir. Daqui. De Leipzig. Até. Aqui. Até Breslávia. Certo. Vai ser aqui que a divisão polonês vai vir. Você. Que tá pra cá. Deixa eu posicionar. Ó. Até Breslávia, né. Da Breslávia. Até o final. Da Alemanha. Certo. Opa. Tá muito grande. Mas enfim. Tem bastante divisão pra isso. Você vai se posicionar daqui até aqui. Certo. E. Você. Quer. Da Hungria. Legal. Pera aí. A tua posição. Vai ser. Nessa linha. Da Hungria aqui. Da. Pera aí. Esse cara terminou aonde? Será que eu não exclui a ordem desse? Não, não. Eu já fiz até o fim da Alemanha. Enfim. Ah. Eu tô com o negócio de invasão naval, né. Dã. Isso. Vai ser daqui até aqui. Exato. Sua linha de frente. Vai ser daqui. Eu vou pegar ela daqui. E vou posicionar até. Aqui. Certo. Essa vai ser a sua linha de frente. Tem uma outra linha de frente aqui que pode ser excluída. Essa aqui. Essa antiga. Essa não vai precisar mais. Isso. É essa aqui que eu quero. Ok. Vai ser isso aqui. Essas são as linhas novas. São as linhas novas. Que eu montei. Então já ativa. Vocês não tem planos ainda, né. Vai. Mexe as linhas. Mexe essas linhas. Agora. Agora. O que que tá acontecendo? Tá muito rápido as coisas. Embora não esteja tão rápido, está rápido. Enfim. Ó. O Height Alemão tá atacando aqui, mas... Tá tudo sendo reposicionado. Aqui, ó. Beleza. Reposiciona essas unidades todas. Ó. Deixa eu ver. Peraí. Esse. Isso. Esse é dessa. Aí. Parece que eu tô reganhando a vantagem. É isso aí que eu precisava. Eu precisava juntar mais as coisas. E aí eu parto pro ataque. É isso aí. Vamos lá. Tinha que organizar. Legal. Organizando as coisas. Calma aí. Divisões estão em posição? Essas aqui já estão chegando em posição. Essa aqui... Tá vindo. Esse polonês já estão chegando em posição. Boa. Vamos chegar em posição. Vamos perder, não. Ó. Tudo bem que o Height tá atacando aqui. Mas... A nossa vantagem continua interessante. Aí. Boa. Boa. Legal. Só que a gente não tá atacando. Nós não estamos ganhando territórios por enquanto. Mas vamos ganhar. Espera um pouco. Ali. Isso. É aqui que... Na Hungria que tá complicada a situação. Na Hungria que tá complicada. Ah, é aqui da Hungria. Eu tô com o plano de ataque ainda. Não desfiz. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Quem é que tá atacando? A Hungria é você, né? Ó. Essas unidades. Exclui esse plano de ataque. Exclui. Vamos fazer um plano mais modesto. Ok? Só defende. Só defende. Defende as linhas. O foda é que vai ficar tudo um front só. Se a Inglaterra não ajudar... Ou os Estados Unidos... Estados Unidos? Estados Unidos? Você tá no nosso lado? Eu nem vi. Espera aí. Não. Ah, é a Libéria. Estados Unidos. Tá louco. É. Ou não. É Estados Unidos mesmo. É força expedicionária. Só pode. Estados Unidos tá metade capitalista e... 43% comunista. Por causa do meu... Do meu ato. Mas beleza. É o jeito. Vamos lá. A Holanda capitulou. Sabia. A Holanda não ia resistir depois que a França caiu. Um país minúsculo. Enfim. Eu espero que eles não venham pra essa região. Espero que eles tentem invadir a Inglaterra. Sei lá. Façam alguma coisa. Porque se eles tentarem invadir a Inglaterra, é certeza que a gente consegue uma vitória. Né? Eles não vão conseguir. Se possível. Mas beleza. Ó, legal. Eu acho que as divisões já estão em posição. As unidades. Ou quase em posição. Eu já vou fazer um plano de ataque. Não vou ativá-lo. Não vou ativá-lo. Linha de frente. Linha de frente não. Ataque. Você. Que tá daqui até Leipzig. Mais ou menos. Cadê? Vamos ver onde tá Leipzig. Eu coloquei. Leipzig. Aqui, ó. O teu plano de ataque vai ser menor. Não. Linha de frente não. A linha ofensiva. Aqui. Aqui é Leipzig, né? Isso. A tua linha ofensiva vai vir até essa parte do rio. Apenas. Ó. Tá. Daqui até aqui. Certo. Não vou ativar o plano. Não vou ativar o plano. Você. Que tá aqui. Tá. Esse batalhão polonês que eu preciso agora. Os poloneses estão aonde? Polonês? Eles estão vindo pra cá? Quem é que eu coloquei daquele canto mesmo? Foi você? Não. Esses daqui estão aqui no... No sul. Pera aí. Eu vou encontrar. Aqui, ó. Esse polonês que tá aqui. Nessa linha. Eu não coloquei uma linha de frente pra eles, né? Não. Eles ainda estão guardando tudo. Enfim. Pera aí. Deixa eles se posicionarem melhor. Porque eles não estão totalmente em posição ainda. Aí eu vou tentar um ataque mais orquestrado. Legal. Tamo ainda de boa. Tamo ainda de boa. Mas ainda não é hora. Não é hora. Pra eu ativar esse plano de ataque. Pra você aqui que tá na Hungria. Que é você, né? É. Essa tropa da Hungria. Eu... O pesquisa atômica ficou pronto. Isso é bom. Pera aí. O que eu vou fazer? Nós vamos fazer um plano de ataque mais modesto. Aqui na Hungria. Que vai até um pouquinho antes de Budapeste. Tá? Opa. A linha ofensiva não. É. Desculpa. Tava fazendo errado. Aqui, ó. Plano de ataque que vai até um pouquinho antes de Budapeste. Mais modesto. Certo? Beleza. Vocês que tão aqui. Na Hungria. Você. Tá aqui nessa região, né? Suas 31 unidades. Tá. Então é esse polonês mesmo que tá naquela... Entre um e outro. É isso mesmo. É. Eu posso fazer um plano de ataque pra ele. Que vai daqui. Até... Vamos... Vai. Pera aí. Não, não, não. Desclui. Desclui o plano de ataque. Vou fazer um plano de ataque. Uma linha ofensiva pra vocês. Que vai... Até um pouco depois de Praga. Olha só. É. De Praga. Mais ou menos. Até aqui. Isso. E pra você. Que tá aqui nessa região. A sua linha ofensiva vai abranger. Daqui. Até. Aqui. Certo? Faça assim. Não vou ativar os planos ainda. Mas já tá tudo mais ou menos consertado. E vambora. Chega daqueles planos extensos. Vamos fazer uns planos mais... Mais... Modestos. E mais eficientes. Podemos dizer assim. Isso aí. Vamos esperar. Enquanto isso. Essas tropas vão ficando prontas. Vai ficando tudo... Opa. Esqueci. Opa. Quase meu microfone cai aqui. Uhum. Uma cena um pouquinho engraçada pro vídeo. Beleza. Tem duas tecnologias pra ser pesquisadas, meu. Esqueci. Ó. Atômica. Pesquisa. Ah, essa não pode. É só em 43, né? Então você vai pesquisar essa máquina de computação melhorada. Pra melhorar o meu tempo de pesquisa. E vocês vão pesquisar a força naval, doutrina naval, força aérea. Doutrina aérea. Eu não tô com muita, né? Faz esse suporte terrestre mais 20. Pesquisa isso aí. Eu tô sem doutrina aérea pra pesquisar. Beleza. Olha a Grã-Bretanha aqui. Grã-Bretanha, você poderia me ajudar? A Itália, na verdade... A França capitulou, mas não na África, né? Enfim, vamos lá. Logo. Logo a gente vai conseguir. Nossa linha ofensiva vai... Vai dar jeito. Vai dar certo. Ó. Exército se preparando. Inimigo superior. Hum... Inimigo tá superior mesmo. Tá superior. Isso eu não... Isso eu não... Isso eu não duvido. Mas... A gente tem que tentar. Não vai ter jeito. Olha só como o Heidt alemão tá atacando forte aqui. Olha como o Heidt tá atacando forte. Eu vou perder aqui. Vamos perder essa terra. Isso daí eu já suspeitava. É. O Heidt avançou. O Heidt avançou. Mas calma. Calma. Ó. Aqui, ó. O plano já tá... Inimigo inferior. Ataca. Ataca, poloneses. Ataca você. Boa. O inimigo que tá inferior aqui, a gente ataca. Vambora. Vamos ver. Você. Eu quero ativar esse plano, mas eu não tenho... Olha só como eles estão avançando. Estão avançando. As divisões ainda não estão em posição. Inimigo superior, exército preparando, divisões não estão em posição. Eu não sei o que eu vou fazer, não. Eu não tenho experiência nenhuma em Guerra Grande, no Hards of War 1-4. A única que tá vindo bem, tá vindo bem por causa da França. Aí, ó. Fudeu já. E eu não posso perder Berlim. Opa, opa. Experimento de cidade de pesquisa. O que que aconteceu? Eu vou ganhar mais um espaço de pesquisa? Calma aí. Esforço em infraestrutura. O que que eu ganhei aqui? Eu tava pesquisando alguma coisa pra cá. É um simbolinho atômico. É esse aqui, ó. Diversificar programa. Ah, eu vou ganhar bônus de pesquisa de tecnologia nuclear, né? Tecnologia de foguete. Cidades fechadas. Tá. Mas antes, eu vou precisar de outras coisas. Porque a Alemanha está avançando. Os Estados Unidos tem que entrar na guerra logo. Vai lá. Esforço em infraestrutura. Defesa de Moscou. Ah, vamos mover as indústrias pros rurais, então. Porque eu preciso defender Moscou. Experiência do exército, mais 5, ó. 28 fortes serrestres dentro de Moscou e seus arredores. Tô precisando disso. Porque tá na hora de eu pensar no pior. Tá na hora de eu pensar no pior. Vai que a Alemanha realmente comece a avançar e eu não consiga fazer nada pra parar. Preciso pensar no pior. Preciso pensar no avanço. No nosso avanço. Vamos lá. Sem produção de que equipamento? Bombardilho naval, Bombardilho... Império Ciamense capitulou? Capitulou pra quem? Inglaterra, né? Só pode. Rádio Britânico, isso mesmo. Bom, enquanto isso o Japão perde espaço. Pelo menos o Japão perde espaço. E se eu tentasse fazer um ataque naval à Itália aqui? Poderia tentar fazer um ataque naval à Itália. Eu tenho tropas aqui, ó. Tenho 6. 6 divisões. Mais 7 aqui. Mais 5 aqui. Vamos tentar fazer o seguinte, ó. Pega esses meus navios. Combina essas tropas. Eu tenho um monte de contra-turpedeiros, submarino. Um monte de submarino. Pega o Golovka. Esse meu general aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai patrulhar. Patrulhar, procurar e destruir. Ataca comboio, escota de comboio. Procure e destrói. Aqui, ó. Nesses mares. Eu quero que vocês façam isso. Aqui. Não, 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 não. É com outro botão. Sempre com fundo. Sempre com fundo. Vai. Vocês. Procure e destrói. Aqui. No Canal da Mancha. No Mar do Norte. Ocidental. No Mar Báltico. Quero superioridade naval. Por quê? Vamos fazer um ataque à Alemanha. Um ataque naval. Ó. Seis divisões. Talvez eu consiga ir tomando alguma coisa. Mais sete. Que sejam essas seis divisões. Vamos lá. Forma um exército com ela. Forma um exército com ela. Um exército para invasão naval. Certo? Pode ser um comandante aqui, ó. Vai. Que seja você. Por enquanto. Depois eu adiciono mais divisões ao seu exército. Ordem de invasão naval. Pera aí. Deixa eu ver se eu lembro como é que faz. Clica com o botão direito nas províncias litoranas para invadir. A origem da versão vai ser aqui. Isso. E. Eu quero atacar. Bem aqui, ó. A Normandia? Será? Não. Vamos atacar aqui, ó. Essa parte. Isso. Bem aqui. Vamos invadir. Prepara a ordem. Vai levar 42 dias. Tudo bem. Pera aí. Tá. Estamos chegando. Estamos chegando e a gente vai invadir. Estou nem aí. O quê? Mar Báltico. Combate naval. Ganhei. Ganhei. Ha! Estou destruindo. É isso aí. Eu vou ativar o plano. Ele vai ficar pronto em 42 dias. É isso aí. Não. A gente invade mesmo. Vamos invadir. Estou nem aí. Vou patrulhar essa área mesmo para a gente invadir. É isso aí. Os poloneses atacando. Eu espero que dê certo. Mar Oriental. É aqui. Ó. Estou lutando. Sei lá se eu estou ganhando. Se eu estou perdendo. Está pausado o jogo, né? Dã. É. Eu estou ganhando. Estou ganhando. Estamos afundando navios do Height alemão. Maravilha. Vamos ter superioridade naval aqui. É isso aí. O que mais? Aqui está muito preocupante a situação. Eu não estou ganhando uma. Estou levando uma da Alemanha. Enfim. Quando que essas divisões vão entrar em posição? É isso que eu quero saber. Porque demora demais. Demora demais, mano. Ó. Aqui eu estou avançando. Eu acho. Não. É a Alemanha que está atacando mesmo e está perdendo. Não é a gente, não. Os poloneses. Aqui eu ganhei. Ganhei outra. Outra batalha contra os alemães aqui. Cara, olha o Height se expandindo para cá. Eu não tenho divisão. Para fazer essa defesa. Eu já mandei divisão para fazer essa defesa. Espera aí. Poloneses. Você. Exclui essa ordem. Espera aí. Espera aí. Poloneses. Ele não está excluindo. Enfim. Essa divisão polonesa. Dá um jeito nisso aqui. Olha o Height se expandindo para cá. Dá um jeito nisso. É aqui que você tem que ir. É aqui que você tem que ficar. Essas divisões polonesas vão. Agora. 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 Você está me ouvindo? Não é para deixar o Height se expandir. Para cá. Caramba. O negócio vai ficar complicado. Faz a linha de defesa. Defende aí. Muito difícil parar essa Alemanha. Depois que a França caiu. França. Holanda. Todas as tropas vieram para cá. Vieram para. Para o meu. Para o meu lado aqui. Eu não sei se eu vou aguentar segurar a terra mãe por muito mais tempo. Vamos lá. Todos esses planos aqui estão desvantajosos. Esse aqui é o problema. Com exceção do plano da Turquia. E desse outro plano aqui. Ativa a execução do plano inteiro. Deixa eu ver. Cruzamento de rio extenso. Exército se preparando. Algumas divisões não estão em posição. Quero saber quando que elas vão ficar em posição. Elas já estão em posição. Foda-se. Ataca. Vamos expandir. Pelo amor de Deus. Precisamos contra-atacar essa Alemanha. Se não. O negócio vai ficar complicadíssimo aqui para o nosso lado. Isso aí. Isso. Boa. 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 Vamos segurar aqui porque... Aqui eu estou sendo cercado. Completamente. Completamente. Não tinha unidade defendendo. Perderam tudo. Perderam tudo. O ruim é que quando eu contra-ataco, a gente não consegue ganhar a vitória. Olha aqui. Inimigo superior. Você está atacando aonde? Eu acho que esse aí não tem lugar para atacar, não. Enfim. Dinamarca juntou-se aliado. Ah. Enfim, uma boa notícia. Vamos lá, Dinamarca. Me ajuda. Me ajuda nessa. Enfim. Quantos dias para eu fazer essa invasão naval? Ainda mais 21. Mais 21 dias. Cadê a Dinamarca? Por que ela não manda as tropas dela? Vamos lá. Agora. Vamos tentar... Sei lá. Temos que tentar alguma coisa. Aqui eu estou tentando contra-ataque. O difícil é conseguir. Ó. Só a Alemanha que ataca. Aí, beleza. Gibraltar caiu? Para o Reino Unido? Não. O Reich é alemão. Ah, mas faz tempo. Foi no último vídeo isso aqui. Foi no último vídeo. Complicado. Aqui só quem ganha é os ataques alemães. Também, né? Está todo mundo concentrado aqui. Eles pegaram todas as tropas do fronte oriental e colocaram para cá. Foi terrível para os nossos desenvolvimentos. Pelo menos aqui eu estou conseguindo parar um pouco os ataques. E aqui? Aqui eles continuam atacando. Pelo menos eu ainda tenho Berlim. Ó, eu avancei. Ah. Avancei aqui. Ó. Estou avançando aqui. Bom. Tomara que a gente consiga. Ó. Aqui eu estou atacando também. Boa. Vamos avançando. Enquanto eles avançam em uma área eu avanço na outra. Sei lá. Sei lá se isso vai dar alguma coisa. Ah. Só perde. Não. Ganhamos. Ganhamos. Estou avançando. Ótimo. Estou avançando aqui. Continuando. Para não. Cadê vocês aqui, ó? Cadê o exército meu? Esse aqui. Esse. Eu mandei você atacar o quê? Esse ataca aqui. Ativa o plano. Ativa o plano de ataque, senão a gente está fodido. Vai. Esses poloneses aqui não tem plano, né? De ataque. Não. Então, pera aí. Deixa eu fazer um plano de ataque para eles. Linha ofensiva. Retoma os nossos territórios. Que nós perdemos aqui. Certo? Ok? Poloneses. Vão. Agora. Ó. Hamburgo é nossa. Faz tempo já, eu acho. Mas. Ó. Ó o Reino Unido. O Reino Unido ajudando. Ganhamos território num lugar e a gente perde no outro, meu. Complicado. Produção de linha de montagem. Indústria dispersa. Indústria dispersa. Onde é que eu estava? Estava na tecnologia de 41, né? Essa aqui. Edificação. Indústria dispersa. Vamos dar um ok. Opa. Falando em edificação, eu ando esquecendo. Estamos consertando essas fábricas civis. Eu mandei construir um monte de fábrica militar. Por enquanto é só que eu posso. Vamos lá. Berlim. Berlim. Eu não sei quanto tempo a gente vai conseguir aguentar segurar Berlim. Berlim caiu. Mas ao mesmo tempo... Está impossível. De manter Berlim. Ó. Não dá. Nossos recursos estão exauridos. Exauridos. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A Dinamarca entrou na guerra, mas não ajuda. Enquanto isso a gente vai ganhando. Ah. Lógico que eu aceito. Está pedindo acesso militar. Eu não vi. Beleza. Polonês. Vambora. O quê? Navios grandes com pouca força? Temos um navio grande com pouca força. Encoraçado classe Maat. Ah, vai reparar. Deixa eu ver. Prioridade de reparo alta. Legal. Vai reparar. É que essa batalha aqui está sendo complicada. Contra esses navios aqui. Alemães. Mas estão ganhando. Eu acho. Olha só como eles estão ganhando território. Meu, eles acabaram com a gente. Eles acabaram com a gente. Aqui. Acho que eu perdi. Perdemo. Perdemo. Perdemo para a Alemanha. No mar. Vai reparar. Vai reparar, vai. Acabou. Guerra está vendo muito bem, mas eu... Sei lá. O quê? Ahn... Ainda não... Plano considerado arriscado. Inimigo inferior. Exército está nos preparando. Uai, já deu o tempo? Precisamos de supremacia naval. Exatamente. O que aconteceu com a minha supremacia naval? Acabou. Por que que acabou? Porque a Alemanha ganhou aquela batalha lá. Aqui, ó. Não, essas são as tropas holandesas. Cadê meus navios? Vai me dizer que afundaram. Não. Reduziu para 10. Reduziu para 10. Reduziu para 10. Cadê Berlim? Vamos perder Berlim. Não tem jeito. Eu acho que eu tenho que desistir daqui, ó. Região do Cálcaso. O que está acontecendo? Invasão naval perigosa? Estão tentando invadir o Cálcaso? Ih... Espera aí. Manda essas tropas para cá. Enquanto isso, ó. Eu acho. O que eu devo? Será? Tira as tropas do fronte oriental. Move para o ocidental. Não sei se o Japão vai invadir de novo. Mas... É o jeito, né? É o único jeito. Acredito eu. É o único jeito. A queda de Varsóvia. Polônia vai capitular. Perdemos Varsóvia. Acabou. Essa campanha acabou. Tentar fazer um contra-ataque aqui, mas não sei se vai dar. Vai, ativa. Ativa todos os planos de ataque. É o jeito. Vocês não estão dando conta? Vamos pelo menos tentar atacar de volta. Pelo menos tenta contra-atacar. Ó, aqui, ó. Aqui eu estou contra-atacando e estou ganhando. Vamos ver. Ativa os planos de ataque aí. Vai lá. Vamos ver se dá certo. Que aqui não está dando certo. Berlim já era. Eu acho que Berlim a gente vai perder. Depois de tanto custo para tomar Berlim. Acho que já era. Mesmo. Polônia ocidental. Não mais. O inimigo não tem mais superioridade naval. Vamos lá. O que? Exilamos divisões? Como assim exilamos? Isso é meu ataque naval. Ativa. Ativa meu ataque naval, ué. Eles saíram daqui? Exilamos bosta. Vamos continuar atacando. Vai lá. Vamos lá. Toma, toma. Vamos derrotar esses inimigos aqui? Ué, hein. Eu não estava fazendo um ataque naval nessa região? Como assim a gente exilou? Exilamos nada. Está tudo certo. Ó, estou libertando a França. Isso é bom. Eita. Espera aí, espera aí. Uma divisão Itália e uma divisão União Soviética. Ó, estou ganhando. Estou ganhando. Uai. Vai entender o que aconteceu aqui. Eu mandei seis divisões. Seis. Ali, ali, ali. Recuou, recuou, recuou. Liberta. Vamos libertar a França. Devastada? Eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui. Realmente não. Ó, ó. Eu sabia que eu devia estar vindo com muita divisão. Porque tem pouquíssimo. Vamos lá. Vem, ajuda a defender. Ajuda a defender, Renê. Vambora. Vamos tentar fazer um contra-ataque aqui. Ih, moleque. Fudeu. É. Acabou. O navio aqui está reparando. Não, eu não entendi só porque as minhas seis divisões não foram. Eu deveria estar com seis divisões. Não. Duas. Foram só duas. Mas, é isso que acontece. Essa aqui eu já perdi. Já era. Falhou. Falhou todos os planos. Eu acho que o mais sensato agora fazer é voltar para a Rússia e defender minhas terras principais. Porque a Polônia já era. Isso aqui é a realidade. Polônia ferrou. Ó. Isso daqui é tudo ataque alemão. O que está acontecendo. Vamos, pelo menos, tentar fazer forte em volta de Moscou agora. Porque eu já estou prevendo pior. O que aconteceu? Qualquer estado vizinha, tá. Mais do que 10% da rendição. Beleza. Então. Vamos diversificar esse programa nuclear. Nem que eu tenha que jogar uma bomba atômica em Berlim. Eu vou fazer isso. Olha só. Olha o Reino Unido aqui, pelo menos. O Reino Unido está me ajudando a atacar. Olha como a Alemanha avançou. Acabou. Dividiu a Polônia. Tudo por causa da França. Essa maldita. A gente estava avançando tanto, ela foi me capturar para a Itália. Ah, dá licença. Olha só. Olha só. A gente estava aqui. Olha o tanto que a Alemanha avançou hoje. Berlim. Berlim perdemos já, né. Cadê? Cadê Berlim? Nem estou vendo mais Berlim no mapa. Não, Berlim é nossa ainda. Só aqui. Que coisa. E os Estados Unidos? Não entra na guerra, não? Não entra? Não entra. Talvez só em 42. A Alemanha avança mesmo. Tem que fazer uma linha de defesa e vamos embora. Vamos em frente. Porque é... É o jeito. Mas eu já perdi muito. Já perdi demais. Virou. O jogo virou. Estava tudo favorecendo a... A União Soviética no começo. E agora... Tudo favorece a Alemanha. Polônia capitulou. E é com essa capitulação que eu encerro o vídeo. Não prevendo um bom futuro. Eu acho que eu vou ter que abrir mão da Alemanha. Porque está impossível. Eu vou colocar minhas tropas para defender meus territórios aqui na União Soviética. É, é isso que eu vou fazer. Vamos recuar. Todos vocês. Vamos defender a União Soviética. E então a gente contra-ataque e tenta voltar para a Alemanha. Porque é o jeito. É o único jeito. É o único jeito. O que eu posso tentar fazer... É invadir a Turquia. E ver se eu consigo tomar aqui essa parte. Só para respirar um pouco. E para tentar, talvez, invadir a Itália por aqui. Ou fazer uma invasão naval. Porque aqui está falando tudo. Está uma bosta. É isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Se não gostaram, clique no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Clique no gostei. Mas se gostaram, mais ainda de Sonos Favoritos. E também se inscreva no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.